Funciona? Por que que ele falou que não pode passar de 30 mil anos a datação? Eles pediram pra você explicar mais ou menos como funciona. Então, datação de carbono 14, cara, ou qualquer outro... Não é só carbono 14 que tem, tá? Carbono 14 você usa pra datar coisa viva. Biológica, né? Por quê? Nós estamos aqui agora... Existem vários carbonos, tá? Então, quando você tá vivo, tá tudo em equilíbrio. Tá gerando carbono 14 e tal, então você não consegue fazer nada. Quando você morre, morreu, entendeu? Aí você não gera mais. Então, tem aquele momento ali que você morreu. Beleza. Esses elementos, cara, que é aí que tá a confusão. Se vocês assistirem tudo, vocês vão ver que a confusão tá aí. Existe um negócio chamado meia-vida, tá? Meia-vida. O que quer dizer a meia-vida de um elemento radioativo? Quer dizer que, passado um determinado tempo, a quantidade dele naquele material cai pela metade. Passado mais uma meia-vida, cai quanto? Metade daquela metade. Um quarto. O erro tá aí, porque eles falam que cai metade e depois cai a outra metade. Ele zerou. Mas não é assim. Cai metade primeiro, depois passou mais tantos anos, cai um quarto. Depois passou mais tantos anos, cai um oitavo. Infinitamente. Um dezesseis avos, até um determinado momento. O carbono-14 em si, a gente consegue medir ele, em laboratório, dez meia-vidas. Que dá a meia-vida do carbono-14, é 5.730 anos. Essa é a meia-vida do carbono-14. Por isso que a galera usa aquele 6.000 anos e tal, porque eles contam que caiu metade e depois acabou. Mas tem outros elementos também que você pode usar pra medir. Tem tório, tem urânio e tudo mais, né? E tudo decai ou pra chumbo ou pra ferro, né? Ele termina sempre no ferro, então... E o carbono-14, em laboratório, a gente consegue medir até dez meia-vidas. Isso quer dizer o quê? Que a gente usa carbono-14 pra medir coisas, datar coisas, até mais ou menos 50 mil anos. Depois disso, começa a ficar muita incerteza e a gente não usa mais o carbono-14. Usa outras coisas. Mas existem várias outras, tá? Urânio-238, por exemplo. Meia-vida lá, sei lá, milhões de anos. Tório, não sei o quê. Tem um tório lá que é milhões. Tem uma que é trilhões, eu acho, de anos, entendeu? Então você usa isso pra datar e é do mesmo jeito, cara. Pegou, você mede. Hoje, como que é feito, cara? Hoje é a coisa mais simples do mundo. Você pega, vai aqui na USP lá. Quem quiser, um dia vai lá na geologia lá. Peça pra você visitar lá o microscópio eletrônico de varredura. Você pega uma rocha, você corta ela, faz uma moedinha. Coloca ela no microscópio eletrônico aqui. Ela vai passar, o microscópio eletrônico vai analisar aquela rocha. Vai ver quais são os minerais que tem, tudo bonitinho e tal. E já vai plotar pra gente na hora ali o gráfico. Porque ele já tá analisando, ele já sabe quais são os elementos. Qual que é a meia-vida. Ele já sabe qual é a meia-vida, já tá tudo programado nele. E aí ele já vai mostrar pra gente o gráfico bonitinho de quanto que é a idade de cada uma daquelas rochas que você tem. Tem experimento que os caras fazem pra captar o momento do decaimento de algum elemento. Já viu isso aí? Sim. Que o cara bota um elemento no certo ponto lá e põe um detector. E assim, o elemento demora, putz cara, milhões de anos pra decair. Só que o cara tem a sorte de ver o momento que um decai. Exatamente. É muito legal isso. Teve um tempo atrás, eu não sei se foi tóreo ou se foi urânio, que os caras captaram ali. Ou foi xenônio. Foi xenônio que ele decai. E aí os caras captaram o momento que ele decai. E é, putz cara, é um tempo inacreditável assim pra ele decair. E eles conseguiram pegar. Então, o carbono 14 em si, ele é usado pra coisa viva, por causa disso que eu expliquei. E em laboratório a gente mede até 10 meia-vidas dele, que dá uns 50 mil anos assim. Sem contar que a gente capturar carbono é muito mais fácil que capturar tório, por exemplo. Exatamente. Mas as rochas não, né? Então, você tem urânio nas rochas, você tem tório nas rochas, alumínio. E aí você tem uma lista sem fim, cara, de elementos que acontece isso. Você leva em qualquer laboratório de geologia hoje, você faz isso na mão, dá pra fazer. Eu já fiz, entendeu? Na mão, no laboratório de geologia. Você mede ali, faz o gráfico, constrói o gráfico bonitinho, vê quanto que tá decaindo e tal, e calcula. Então, você tem a amostra de meteorito, que dá milhões de anos. Ajuda a adaptar o sistema solar, né? Ajuda a adaptar o sistema solar, ajuda a adaptar a Terra, entendeu? Então, você tem zircão, por exemplo, que é uma amostra muito importante na Austrália e no Canadá. Que é a mais antiga que tem na Terra, né? Que são os terrenos mais antigos da Terra, estão no Canadá e na Austrália. Então, os geólogos adoram ir pra lá e pegam essa rocha. Tem mais do que? Três, né? Era mais de três bilhões, não era? O zircão ou os... Três é alguma coisa, isso mesmo. Então, tem isso aí, tem meteorito. Isso aí a gente faz direto, cara. Isso aí é todo dia. E se a gente entrasse pro lado de paleomagnetismo ainda? Então, porque... Mas a pergunta saiu do que? Eu tava no banheiro... Não, não. É que ele falou pra comentar um pouco sobre a datação pro carbono 14. Então, a datação é assim que faz. A paleomagnetismo é uma coisa que a gente tem na faculdade, né? Da geofísica, que você pega uma amostra, você faz a detecção do campo magnético dela e você vai... Você vai plotando isso no mapa, né? E você consegue ver exatamente onde teve mudança no campo magnético. Inversão do campo magnético, aonde que a... Isso aí. É bem legal. É uma matéria muito interessante, porque você consegue descobrir basicamente a história daquela rocha, daquela formação toda só baseada no magnetismo dela. Que... Ah, isso aqui foi formado, sei lá, vamos supor, há 100 mil anos atrás, sei lá. Vai, 5 milhões de anos atrás. Por quê? Porque naquela época, outras rochas que a gente tem tinha o mesmo alinhamento magnético. Isso aí. Então, o lance é esse. Passou a meia-vida no carbono, 5.730 anos, cai pra metade. Passou 10 mil anos, cai pra um quarto. Passou 20 mil anos, cai pra um oitavo e assim vai indo. Então, sempre vai decaindo metade da quantidade que tem ali. Mas essa tem a ver com a... Toda aquela questão com o Rodrigo Silva, que tava se falando, ou não tem... É, não, é que o pessoal perguntou aí. Então, mas qual a questão com o Rodrigo? Ele falou sobre a datação de cada um cadastro. Não, então, ele fala da... Então, o que eu vi ele falando da meia-vida é que cai metade e depois cai a outra metade. É, vai ter progressão aritmética. Então, aí vai acabar mesmo. Aí você só consegue medir, por isso que ele fala, não, a gente só consegue medir coisa até 10 mil anos, coisa assim, porque caiu metade e na outra meia-vida zera aqui. Mas não zera, porque ele cai um meio, depois um quarto, depois um oitavo, um dezesseis avos, vai caindo. Até ficar infinitamente pequeno. Não é a outra metade desse 100%, é metade da metade, metade da metade da metade. Não é como comer uma anamaria, você come metade e depois você come a outra metade e acabou. Não, é tipo, ó, eu vou comer meia-anamaria, agora eu vou comer metade da outra anamaria. Entendi. E aí depois você come outra metade e o restante vai ficando, entendeu? Essa é a confusão. Essa é a confusão que tem. Só que o grande lance do carbono-14 também, ele não é infinito, ele não mede, ah, eu uso aí pra medir coisa de 200 mil anos? Não. Ele consegue 10 meia-vidas o carbono-14, mas existem todos os outros elementos. E aí eles falam do tal do famoso halo de polônio. Eles quem? O Rodrigo, acho que fala do... O Ebelin, não. O Ebelin, nem sei se ele fala do halo de polônio não, mas o Rodrigo... Então, um pesquisador lá, não sei quando, cara, ele... Polônio é um desses elementos aí, entendeu? É o chá russo, conhece o chá russo? Não. O chá russo é aquele que eles usam pra galera que eles gostam muito na Rússia, eles dão um chá de polônio. Um chá de polônio. Polônio é o... É um elemento radioativo extremamente venenoso. É um chá de polônio. É um cházinho de polônio. É um cházinho que... Pode ver, todos os caras que foram envenenados na Guerra Fria daqui pra frente é polônio. Então, um pesquisador, mas isso aí já foi provado que o cara fez medições erradas desse... O polônio, ele cria um halo em volta dele ali, os caras iam conseguir fazer umas medidas que dariam, bateriam ali, mas o pessoal já falou, cara, que esse cara aí mesmo, ele já foi refutado por centenas de artigos científicos, entendeu? Que não tem essa medição aí, não tá certo e tal. E as outras, cara, pega o urânio-238, alumínio, o tório, cara, são assim milhares. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, que você pega uma rocha aqui e dá pro mundo inteiro medir, usando aquela técnica, dá a mesma idade, cara. Então... Se for o mesmo isótopo, dá a mesma idade. É, usando mesmo, né, usa aí o urânio-238 pra medir e joga isso pro mundo inteiro, mas todo mundo dá exatamente a mesma idade, cara, entendeu? É interessante porque o decaimento radioativo é o que mantém o planeta aquecido. Exato. 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 Obrigado.